Ah, 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 ah Filha da puta É o mapa novo, porra Ô Drizze, então vamos revezar, Drizze Vamos, vamos revezar Ó, vamos fazer por eliminação, entendeu? Vamos fazer por eliminação Beleza, Drizze pegou o capitão primeiro, na próxima sou eu Peguei o capitão primeiro Filha da puta Mas é o que a Tiff que pega, que é o meu capitão, moleque O meu capitão, galera, já joguei uma partidinha agora Fiz 8 barra, 1 jogando só de capitão e caveira, mas eu não gravei A Tiff, aperta o espaço aí pra você ver Dá pra ver o loadout dos migos Olha que foda Ah, que legal, mano Porra, isso aqui é muito bom É que tem pouco tempo, né, velho Essa paradinha aqui precisava falar mais tempo pra Pra ficar bonito, ó Já vou colocar a camuflagem bop aqui nessa porra Vamos aí, cuzão Olha que da hora, essa tela, como tá bonito Caralho, o bop, Ubisoft Acertou, Ubisoft Vamos ver, caralho Só não pode ter hack, né Agora de resto tá lindo, porra Não adianta colocar o bop e ter hack, né, mano Meu Deus, como é que joga nesse mapa, gente? Um caveirão aqui Cadê? Tem um caveirão? Cadê, cadê, cadê? Mano, é tudo aberto Mano, olha esse mapa do céu E esse terceiro tá descendo a ladeira Cê é louco? Levanto, tiro pra... As costas Caralho, o bagulho é aberto Que coisa linda, que coisa maravilhosa Oi, é noite de réveillon no rio Vocês perceberam, hein? Desceram, descer cadeira Ó o maluco do acerola ali, viado Mano, eu tô do outro lado do mapa Eu tava na saída do mapa Eu tava na saída do mapa Porra, deve tá cheio de acerex Ô, Tia Bedris, vem cá, Dris, vem cá, Dris Deixa eu te filmar, deixa eu te filmar Eita, cuzão, a caveira Fica parado, filha da puta Paga 10, paga 10 Vai, paga 10 Vai, vai, caralho Um, dois, três, quatro Bora, porra Vai subir ninguém, porra Pô, já subiram, mano Os caras mó acelerado, né, velho Ó a cerola aqui, viado Ó a cerola aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Olha aí, cuzão Tá com recrutinha Caralho, o pin agora fica fixado Que da hora Agora você deixa o pin e ele fica Ih, estolinho, calma, estolinho Não, não, não vem Eu vou sair daqui porque ele tá atrás da prateleira Atrás da prateleira Caralho, é todo aberto o mapa Ah Boa, Dizinho, bocão É, foi o bocão Vem solinho, vem solinho Eu vou testar essa smoke aqui, tá Aperta B pra trocar a smoke Caralho, o mapa é bonito para caralho, filha da puta E a smoke é azul, moleque A smoke é azul, moleque É Eita, porra Aí, caveira, sua trouxa Já matei, já matei a BR1, já Opa, já matei mais um aqui, cuzão Já foi, moleque Já foi, moleque Ih, não vai dar o quê, porra Vai subir ninguém, caralho É, mano, é da hora a arma do capitão É só um tio na cara, olha que dólar Opa, moleque O dedinho tá como? O dedinho mais rápido do SXBAC, tio A banda LCR dedinho aqui trabalha mais que o Batman Ai, ai Esse dedinho aí tá foda Esse dedinho aí tá foda Tá, depois eu arrumo isso Mas eu já tô... Você lembra que depois que eu aprendi também esse dedinho Ninguém mais pegou, né, viado? Ah, mas aí Você quer não parar de treinar esse dedinho? É, faz até um efeito dubstep Battlefield, moleque Eu já tô pegando aqui a marcação do ponto certo Dá o clique Bora Podemos proteger o container biológico Olha, tem umas crianças aqui, moleque Ih, olha o Ludgero aqui, olha Cadê o Ludgero? Deixa eu ver o Ludgero Cadê o Ludgero? Cadê o Ludgero? Cadê o Ludgero? Cadê? Olha o Ludgerinho aí Saudades do Ludgero É, eles erraram um pouco, né? Essa foto aqui não é muito PR Mas tudo bem, vamos aí Olha aqui, olha o Futebas aqui rolando Cê é louco, cuzão As camisas da seleção É época de Copa Eu não fortifiquei porra nenhuma Também não Tem nem, não sei nem o que tem que fazer Eu também não, mano Eu vou ter que jogar muito nessa porra ainda Caralho, 20, 20, 15 Pode, mano Olha a TV dos malucos aqui, cuzão É, mas olha essa aqui, olha aqui embaixo Essa aí é do patrão, moleque Cadê o Play 2? Aqui embaixo, aqui embaixo é do... Do suqueteiro Olha, dá pra quebrar a porra toda, véi Cê é louco Ah, eu não peguei o Hulk Cê viu que mudou o íconezinho do Hulk, né, pô, tio? Eu vi, ficou bonitão, hein, mano Tá tudo muito bonito Eita, aqui sai do mapa, fodeu Como que eu chego nesse Hulk? Não me pergunte Olha essa paredinha, velho Que da hora Os caras já estão morrendo Já eu nem sei da onde, cuzão Cê tá maluco Eu não coloquei trap Porque eu não sei onde colocar Moleque, já tem uma parede aberta aqui, moleque Já nem sei o que eu fiz aqui Caralho, é tudo aberto, tio Tem uma mulher em cima do telhado, velho Cê nem enlortava, velho Nossa, esse mapa vai ter... Pô, tá cheio de mosca aqui, mano Vou apanhar muito É, o mapa é difícil para um caralho Se cê quebrar o vidro da esquerda ali Ô, Pati Cê vai... Cê vai pegar ali em cima do prédio Vou te detectar se continuar nessa zona Sua posição foi comprometida Tô sem saída aqui Aí, esse vidro da esquerda Se cê quebrar ele Cê encontra alguém, eu acho Caralho, hoje eu pesquei um já Eu tô num barraco aqui Que eu vejo o morro inteiro, cuzão Cê é louco Vista privilegiada aqui Eu tô ouvindo um passo aqui, mano Ah, mano Cês tão num barraco da frente Eu não sei como é que é a ligação dos barracos Mas vocês tão num barraco na frente do meu aqui, velho Pô, cê tá num barraco do Claudinho aí, porra É, eu tô num barraco do Claudinho Cês tão num barraco aí do Zé Porra, eu tô aqui no... Tô num barraco da Josefa aqui, mano Não, aí é o barraco do Zé Ele não dá de baixo Ah, nossa Deu de cara com o cara Os caras tão muito perdidos, mano Os caras tão muito perdidos Eu não sei nem o que ele tá fazendo aqui Caralho Eu mosquei, velho Eu esqueci que eu troquei o botão da C4 Tô apertando a porra do G Ai, ai Meu cu Deixa eu ver o Drizzy jogando Você tá com a 12, Drizzy? A mira era um site é meio bosta É esquisita mesmo Não gosto não Comi a tela inteira Então, aqui pra Shotgun é melhor essa porra aqui, né? Tem mais visão Nada? Ah Ae, ae, ae Aí sai A garagem sai Porra, o mapa é complicado para um caralho Porra Mas é bonito Mas tá bonito Pelo menos por enquanto eu gostei Tem várias janelas quebradas, velho Tá tudo quebrado Olha Eu queria dar injure no maluco Ih, não drone A porra Que susto, cuzão Quero só ver se escarvar a chave Tá com o cap, né? Tá protegendo, tá protegendo Agora é a hora Boa, cuzão Ih, que capitão o que, porra Ah, já era Eu vou conseguir pegar o capitão 1 agora E já vamos ganhar Acabou a partida Olha o dinossaurinho Vocês viram a perna do dinossaurinho? Capitãozinho is dead Ah, o cara pegou Filha da puta Pede, pede pra ele falar Deixa eu gravar aí, mano Deixa eu pegar pra gravar Fala, não vai Fala aí Manda um salve aí Salve aí pro Le Aí, ó Tirou, tirou Opa, Tiff Agora manda um salve pro moleque aí Boa aí Boa, mano Valeu caralho Porra Porra É nóis Como é que é o nome do brother? Salve aí T-Z-N-E-B-L-3 Salve aí, T-Z-N-E-B-L-3 É nóis Porra Capitão do bó Chegou o bandido carioca aí Também quero, também quero Não, não, não Não tem nem voz Não tem nem voz Sai daqui Não tem nem voz Ele vai achar a casa dele Ele vai achar a casa dele Ele vai achar a casa dele Eu tô atendendo o meu barraco aqui Porra Eu e tua mãe Nossa, olha essas vielas, mano Que bagulho louco Vai tomar no meu cu Na moral Na moralzinha Show Vocês se ligaram que a gente nunca mais vai cair nesse mapa, né, Magui? É Ainda bem que a gente tá ganhando Eu tomei no meu cu Que eu cheguei 30 segundos atrasado Pra quem não sabe Esse aí que tá falando é o pirata, tá? Nossa É o pirata, é É o pirata É o Pikachu bolado também, né, Magui? Pikachu bolado Pera aí Pera aí Não sou zãzinha aqui Ó, tem que pedir Fiz uma bola aqui, moleque Cadê a bola? Ó a bola aqui, ó a bola aqui, ó a bola aqui Ó, aí sim A bola não se mexe, mano O que que a flecha faz, Drizz? Eu sei que uma é fumaça Eu sei que uma é smoke Outra é fumaça E a vermelha fica estourando uns bagulhinhos que asfixia Pô, eu tô chateado Todo mundo vendo o mapa e eu não tô, mano Você vai ver no meu vídeo Aproveita e dá like Nem sei o que eu fiz, foda-se Pera aí, deixa eu jogar um smoke aqui, Drizz Pra gente entrar no smoke azul aqui, ó Vai, 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 moleque Tô no smoke azul, moleque Do lado da porta, do lado da porta, do lado da porta Deitei, deitei ele, deitei ele, deitei ele Caralho Aí, ó, de novo, agradecer aí o Bley Mano, essa dose ela atira muito rápido, velho Nossa, cuzão Que coisa Nossa, deixa o seu like aqui Que melhor vídeo de Rainbow Six do Brasil É nóis, fui É o meu, é o meu, galera É o meu, é o meu, é o meu Nos dois Capitão viado, Capitão Souza Cê é louco, cuzão